Vamos voltar para a janela multitrack. Podemos usar as teclas de atalho 8, 9 ou 0. 9 nos leva a multitrack. Vou redimensionar meus painéis aqui. Vamos ver o painel de efeitos. Há pouco mencionei que a janela multitrack é um ambiente não destrutivo em tempo real. Por exemplo, temos essa trilha kick-snared loop. Vamos ouvir em modo solo para ouvir melhor. Ok, vamos dizer que eu quero um pouco de reverb nela. Para isso vou até o painel de efeitos. Escolho Delay, clico em Studio Reverb e arrasto para Tri. E quando faço isso aparece o rack de efeito. E dentro desse rack temos um monte de novas funções, como a habilidade de acompanhar os níveis de entrada e saída. O botão verde que vemos aqui é o botão Power, que serve para ligar e desligar um efeito. Temos aqui também um botão de pré e pós-fader. E também temos a opção Freeze Track, que é muito importante. Pois se acharmos que depois de adicionar vários efeitos em tempo real, a reprodução esteja, por exemplo, variando de andamento, mais lenta, podemos congelar os efeitos dessa trilha. Isso vai renderizar os efeitos aplicados. Isso é revertido a qualquer momento. Mas congelando, evitamos o processamento dos efeitos na CPU, que libera recursos para outros processos. Mas nesse caso, uma trilha só, um efeito, não há problemas. Então ligamos o Studio Reverb e reproduzimos. Logo notamos a diferença. É claro que ao reproduzir, podemos modificar o ajuste. Então vamos reproduzir. Só que desta vez vou voltar um pouco. O que na verdade vou fazer é tirar esse painel de efeitos, que é um painel documentário. Posso arrastá-lo para cá. Agora tenho o meu rack de efeitos documentado. Muito bom. Vamos voltar a trilha um pouco. Vamos reproduzir para fazer as alterações no ajuste. Ok, então fizemos algumas modificações nos níveis de saída, sinal sem efeito e com efeito. Agora, se quisermos, podemos adicionar mais sons para tirar a trilha do modo sol. Vamos mover o playhead para que possamos reproduzir tudo de uma só vez. É uma operação em tempo real. Uma aplicação não destrutiva do Reverb na trilha. É claro que podemos fazer alterações a qualquer momento. E de fato, não alteramos ou mudamos o arquivo master. Se quisermos fazer mudanças destrutivas, simplesmente clicamos duplo nesse arquivo para trazê-lo à janela edit. E ao ouvirmos agora, podemos ouvir que ele está dry, seco, sem efeito. Então, se queremos realmente aplicar efeitos nele, temos que fazer uma seleção como esta. E novamente, podemos usar nosso painel de efeitos aqui ou subir ao menu effects, escolher delay effects e então studio reverb. E agora vemos a mesma janela aqui. Vamos em frente e clicamos no botão preview. E aqui estamos. Se clicarmos em OK, isso vai modificar o arquivo destrutivamente. Vemos que o gráfico está atualizado. Então, bem aqui, estamos a 5 segundos antes da alteração, sem efeito. Exatamente neste ponto, está com efeito. Preenchido com efeito reverb. Essa é a diferença entre destrutivo e não destrutivo. Claro que podemos desfazer essa alteração. Mas uma vez que temos salvo o arquivo, vamos ter destruído suas ondas originais. Se quisermos pegar um efeito como reverb ou delay e aplicar em diferentes arquivos em momentos diferentes, podemos criar favoritos. E esses favoritos ficam armazenados no painel de favoritos, bem aqui. Podemos ver que já existem alguns que normalmente usamos, como fade in, fade out, repair transient, que é especialmente utilizado com visualização espectral para a restauração de áudio. Basicamente, o painel favorito nos permite fazer tarefas comuns de uma forma bastante rápida. Obrigado. 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 Obrigado.